CIMEC, Congresso Internacional de Missões em Carapicuíba. O CIMEC não é apenas um congresso de cinco dias, e sim uma entidade missionária que atua o ano inteiro sem fins lucrativos, ajudando missionários, casas de recuperação, orfanato, moradores de rua, projetos na África e muito mais. Uma obra séria de evangelismo e assistência social, levando a palavra de Deus e proclamando o Reino dos Céus. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Aqui quem nos fala é seu amigo Cristo, pastor, emiliano pessoa. Eu gostaria de convidar você e sua família para esse grande projeto. Projeto CIMEC, CIMEC, Congresso Internacional de Missões em Carapicuíba. A cada dia vem crescendo de uma forma extraordinária. Eu gostaria de convidar você a fazer parte desse projeto. Com a sua participação e contribuição, conseguimos levar tanto o alimento espiritual, como também o alimento material. Esta obra precisa de você. Se una a nós e seja você também um contribuinte. CIMEC, Congresso Internacional de Missões em Carapicuíba. Informações, cimec.org.br A quem enviarei para pregar o evangelho aos cativos e oprimidos. Libertem eles da prisão. A quem enviarei para levar o evangelho aos cativos e oprimidos. No sobrenatural do Senhor. Eu acredito, Pai, que através das mensagens está sendo ministrada. Através dos louvores, Pai. Aleluia. A alma está sendo alcançada. Não só, Pai, acredito em Carapicuíba. Mas em todo o país onde está chegando essas vozes. Eu acredito, Senhor, da glória. Que esse culto vai ser marcante. Eu acredito, Pai, acredito que esse congresso, Pai, que dá CIMEC. Vai ser marcante, Pai, que ele em todos os países. Para a glória do Seu nome nós te adoramos. Em nome de Jesus.